Aqui no JR23 sempre falamos da importância de cada prefeitura implementar e equipar sua defesa civil para agir exatamente quando essas situações acontecem. Essas imagens que nós estamos revendo são imagens tristes do litoral norte, onde nós tivemos perdas de vidas, muitos estragos e também prejuízos. É claro que não há como você impedir um desastre natural, mas existem ferramentas importantes que podem ajudar a preservar vidas. E é o que a gente sempre tem falado em casos de fortes chuvas, de outras situações que acabam atingindo as mais diversas cidades em todo o nosso estado e também no Brasil. Aliás, o governo do estado de São Paulo fez um anúncio de que vai implementar novos equipamentos, e inclusive sistemas de alertas dessas pessoas que moram nas chamadas áreas de risco. Vamos ver. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que o estado vai comprar mais radares meteorológicos para o litoral e também vai instalar um sistema de sirenes para salvar vidas em casos de desastres climáticos como esse de São Sebastião. Eu lembro para você que 65 pessoas morreram no litoral norte, sendo 64 em São Sebastião, uma em Ubatuba. Grande parte das vítimas vivia em áreas de encostas de morro, que desmoronaram com as fortes chuvas que atingiram mais de 600 milímetros, um recorde histórico no país. O governador também disse que vai agora procurar as empresas de telefonia para tornar mais efetivo o sistema de avisos pelos celulares. Mais do que nunca, acredito que nós vamos ter que acompanhar e cobrar das nossas autoridades a preparação desses sistemas e também dos órgãos, como a Defesa Civil, que atua nesse tipo de situação. . . . .